Bora pessoal! Hoje é com muito prazer que vamos começar a nossa saga no Sword Art Online Daydream, não, Factory Daydream. Vamos começar aqui o modo história, até depois a gente libera o modo online e eu faço os outros conteúdos mostrando os outros modos do jogo. Tem o modo mundo aberto e tem os modos que a gente já jogou na demo que vocês viram há um tempo atrás. Agora o jogo tá finalizado, estamos jogando a versão final do jogo e eu queria agradecer a Bandai por me enviar uma cópia pra fazer o conteúdo pra vocês em acesso antecipado. Inclusive, caso vocês queiram adquirir o jogo, queiram um desconto pra adquirir o jogo, o link vai tá aqui embaixo, tá? O jogo na nuvem tá mais barato e ela é parceira aqui no canal, então entra lá pelo meu link e compra o jogo se você for comprar, porque sai bem mais barato que você ir direto na Steam comprar ele, tá bom? E vamos lá, começamos aqui. Inclusive a gente já tá com a skinzinha da DLC, né? No caso da DLC não, né? Do acesso antecipado, tá? Você pode configurar antes da partida a skinzinha e aqui é o começo da história. Vamos lá. A gente tem um mapa diferente do outro modo, que a gente tinha uma sequência básica. Aqui a gente tem um mapa que te dá muito mais liberdade, uma parada muito da hora. A gente tem uma história pra seguir, sim, a gente tem uma main quest aqui que a gente vai só jogar esse primeiro pedaço. Mas se eu quiser sair da rota e ir lá explorar o fundo, posso, tá ligado? O jogo te dá essa liberdade. E vão ter chefes, vão ter itens, vão ter coisas pra você resgatar. Inclusive você pode voltar em missões anteriores, refazer elas pra você poder pegar esses recursos que você deixou pra trás. Então por aí, às vezes você deixou uma skin passar, porque as skins você adquire assim também, né? Você vai lá e volta no mapa pra adquirir elas, tá legal? Assim, tem muita coisa legal. O jogo, ele é completo. Você, depois de acabar nessa missão aqui, eu mostro pra vocês um pouco mais sobre os outros modos e um pouco mais do menu. Mas ele tem várias coisas legais pra você adquirir. Seu personagem tem uma progressão própria. O combate tá gostosíssimo. Mano, assim, sério, não é porque eu recebi o jogo que eu vou deixar de falar de problemas e tudo mais. Mas uma das coisas bem receosas que eu comentei com vocês é que o preço, se tá um preço um pouco caro, eu recomendo vocês esperarem uma promoção. Ou aproveitar a promoção que já tá rolando na nuvem, tá? Promoção de lançamento do jogo. Então, assim, é uma parada bem interessante de aproveitar. Mas em questão de desempenho, a versão final tá muito melhor do que o que a gente jogou na demo, né? No teste de conexão. Lá foi mais pra testar os servidores online, jogar com a galera. A versão offline aqui, mano, lisinho. Por mais que a gente jogue num servidor de NA, você pode ver que, mano, não tem lag nenhum. É uma parada sua e vocês. Você vai fazendo a história, vai completando as paradinhas e tá tudo certo. E aí vai, tá? Inclusive, essa missão aqui é a missão do tutorial, basicamente, né? Ele vai te ensinando as coisas aqui. É que como eu já passei por aqui pra mostrar pra vocês direto, eu voltei aqui só pra gente mostrar o comecinho do game. Porque qual que era a minha dúvida principal? Se isso daqui seria só um tutorial e a história ia começar depois? Ou se aqui já começava a história, né? E na real, aqui já começa a história. A gente tem o Kirito grindando. Os comandos base são ataque fraco, ataque forte. Você tem... Aí ele vai... Ufa, nada mal. Só queria ter aproveitado pra grindar um pouco mais. Ele tava farmando, upando, né? Ele tá no joguinho dele lá, tranquilão. Uma coisa que eu tenho que mudar é isso daqui, depois, pra ele passar o diálogo automaticamente. A Lifa mandou uma mensagem pra ele. É um negócio que eu quero te lançar. É isso, pessoal. Adorei, vamos lá. Até mais. Pega um abraço. É isso. Que bom. E aí complica meus planos. Tem uma coisa que tem, mas... O que é que você está fazendo aqui, né? É isso aí. Chegou a pessoa que ele tava esperando. Eu prometi uma visita... A Alphine Online. Então vamos nessa. Na verdade, tudo bem a gente dar uma passadinha em outro lugar primeiro. Acho que não é problema. Pra onde? Os amigos estão rindo. Cabelo roxo. Eu acho que eu já sei quem é. Administradora. Ela mesmo. Queen Nela. Então, ela morreu. Desculpa pelo spoiler se você ainda tá assistindo. Mas na história, ela não era pra tá aí. Pelo menos. E assim, o jogo, ele parte de uma história paralela da original. Porém, ele tem uma explicação muito boa pros acontecimentos próprios dele, tá? Eu não joguei tudo, mas a premissa dele é bem interessante. E aqui nessa missão, a gente já consegue ter um porquê das coisas rolarem, de alguma forma, de alguns pontos no caso, tá? Continuando explicando os comandos, já já a gente volta a falar sobre Queen Nela e um pouco mais de história de Sal. Você tem quatro skills. Um, dois, três, quatro e cinco. Na verdade, um, dois, três e cinco. Porque o quatro é uma cura, né? Você tem três cargas de cura. Você pode correr. Você pode dar um dash. Seria como se fosse uma esquiva. Você pode se defender apertando o Q e você, no controle, vai ser um pouco diferente. Eu fico na dúvida se jogar pelo controle é um pouco melhor ou não. Parece ser um pouco mais natural pelo controle, mas a minha percepção de tanto jogar no mouse e teclado é que aqui, ó, pra controlar a câmera, é muito mais interessante eu poder fazer isso daqui, tá ligado? E aí acaba ficando um combinho bem mais rápido, tá ligado? Bem mais ligeiro. Você começa a ficar melhor no jogo com o tempo, porque o seu personagem vai upando e o progresso dele não é contínuo, mas você vai ganhando itens que vão melhorando continuamente de acordo com as missões que você faz. Então, por exemplo, na missão número seis ou sete, eu vou estar com os itens já bem mais fortes do que os que eu tenho agora. Os que eu tenho agora são itens bem iniciais. Então o meu personagem vai parecer que tá dando um pouco dano, mas mais pra frente a parada começa a escalonar um pouco mais. Principalmente, você precisa jogar o modo história pra liberar os personagens no online, senão você vai ter só o Kirito pra jogar. Então, na história é importante você fazer, é importante você jogar o modo história e você fazer as missões e tudo mais, tá? Então, é uma parada que vai te agregar, tanto pra liberar skin, personagem e várias outras coisas mais no game. Voltando um pouquinho na questão da Quinella lá, pelo menos o pouco que eu lembro, tá? Que faz tão tempinho que eu assisti, é... Mas o pouco que eu lembro é que ela morreu no final do Alicization, lá na torre. Pelo menos... Depois teve o Underworld, na verdade, que rolou alguma coisa que eu agora não lembro totalmente. Eu lembro que o Kirito fica muito tempo na cadeira de rodas lá, zoado, e até ele se recuperar e tals. Mas, até então, a Quinella, a administradora, de fato, ela, ali no finalzinho do Alicization, não deu pra ela, não. Inclusive, ela era a última chefe, teoricamente, do bagulho. E é engraçado como o Sword Art Online muda muito, né, conforme as temporadas. Uma coisa que eu não assisti foram os filmes, os últimos dois, eu acho. Ou são os únicos dois filmes que tem. Eu sei que tem um de VR, né, um de... Que é, parece que o mundo real se misfunde com o mundo virtual. Mas, se eu não me engano, tinha mais um. Aumento dano atacado é ponto de saco, bora. Aqui tinha mais um baú. Galera, eu só quero o baú, só. Vamos lá. Isso tudo aqui que eu vou farmando é só durante a run, vamos chamar assim, tá? Então, por exemplo, se eu tô batendo nos bichos, matando, pegando esses... Mais ataque, mais PV, mais ataque, mais PV. Isso vai durar durante essa jogada aqui, né? É esse mapa aqui. No próximo mapa, a coisa muda um pouco de cenário. As coisas voltam. Mas isso aqui, caso você sinta um pouco de dificuldade, é só você farmar os monstros. Mata os monstros. Você vai passar com facilidade, tá? Então, não se preocupa. Ah, o jogo é muito difícil, muito fácil. Você tem um mapa todo pra você ir farmando. E fazendo outros chefes. Pegando outros baús, outras paradinhas. E chegando no final, você luta contra o chefe mais forte. Então, assim, a última vez que eu lembro de ter visto ela foi lá. Eu não... Como não assisti os filmes, eu não sei se algum filme retrata alguma coisa dela. De fato ou não. Mas, pelo pouco que me lembro. Inclusive... Eu não vou dar esse spoiler. A gente vai ver isso juntos já já. Mas depois... Eu falo. Por que que é um spoiler? Porque vocês vão ver comigo daqui... Eu matando esse boss aqui. A parada... Vocês vão acabar vendo. Nossa, toma. Ai, ai. Cadê? Usa. Por que não tá usando a minha especial? O que a minha especial tá saindo? Agora eu saí. Agora ele vai tomar. Não, não vai tomar. Essa aí eu correi. Chances de contra-golpe. Bora, galera. Bora, galera. Eles não vão sair, né? Eles não vão. É bot, né? Então os botzinhos vão ficar ali. Eu vou... Ficar aqui. Toma uns golpes. Tem muito combo que você pode fazer. Dando golpe pesado. Golpe... Golpe leve junto, tá ligado? Fazendo várias... Juntando com... Juntando com as skills também, tá ligado? Nishugueiro, samurai. Não... Os ongles, né? Toma. Seqüência. Toma. 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 Estensão de golpe. Pode usar ataque especial No caso, tanto no ar como no chão Não consegui esquivar Esqueci de apertar o ponto Apertei o shift, porque o shift ele dá uma corridinha Tá ligado, o shift ele dá uma corridinha Mas o que dá o dash mesmo é o No PC no caso Desculpa aí, vocês vão ter que ver Porque é momentos finais Do boss Parabéns, pegamos os bônus Pegamos tudo Vencemos o chefe E a gente vai voltar pra base Vamos dizer assim, daqui a alguns segundos Bora Acabamos com o chefe de farm espreendida Você também Então, Cuinara, você conseguiu o número de kills Então, o maior número de kills É muito estranho Todo mundo está de boa com ela Todo mundo conhecer ela, de fato Não tem nada Não, não É verdade É verdade É verdade É verdade Ah Uma coisa que eu achei legal desse Sal É que eles tem Nas cutscenes, na história em si Um dos que eu joguei foi o Alicization Lá no passado, lá atrás também Que tem essa pegada mais de história E eles não tem tantas expressões faciais quanto esses Então, tipo, eles passam uma expressão legal Ele muda conforme eles falam Ou conforme as coisas acontecem Por exemplo, ela mudou de olhar de um para o outro Enquanto eles estavam falando Se o cara está vermelho Com vergonha, ele fica vermelho Se ele está com cara de raiva Ele fica com cara de raiva Não fica uma parada Boa, assim, tá ligado? Mas também fica um pouco interessada nele A Asuna vai dar uma surra nela, mano Todo mundo ficou meio... O porto já vai fechar Bora, vambora Não saiu da missão Por isso que eu estava todo mundo ali Na chute do Luta contra o Boss Estava todo mundo na mesma missão Voltamos para o casebre, voltamos Eu tinha ouvido histórias Mas ver galáxia Ah, em pessoas é outra coisa Foi tudo real que daria para imaginar Que eram gravações reconstruídas Apesar de ter várias limitações, é claro Mesmo assim, acho que dá para aproveitar bastante Quero experimentar mais Essa parada O que? Eu, na verdade, não tenho certeza de que a situação ainda não está confirmada Mas eu estou fã dessa batalha Primeiro eu estou surgindo na frente do castelo Depois aquele inimigo apareceu Que a gente atravessou No princípio eu achei que fosse algum tipo de evento Mas não recebi notificação nenhuma Alguma expansão adicional ao sistema do mundo VR e do SID Está ficando muito clara Então, teoricamente Galáxia Nova e A que eles estão jogando Uma nova expansão do jogo que eles jogam Porém, essa galáxia Ela reconstrói fatos Do passado De forma muito realista Que é muito difícil de distinguir da verdade Já fica a dica aí Do que pode estar rolando Uma nova expansão Uma expansão Uma expansão Permite repetir a criaturações Com altíssima precisão E tal Como isso funciona? Então, sabe aqueles jogos de funções de álbum? Que tiram fotos sendo de jogo E querem te ver recordação? E tal É uma pegada, tá. Galáxias transforma tudo em uma experiência jogável, que grava cenas inteiras pra você poder repetir. Interessante. Você recria não só a parte visual, mas também sons, vibrações e até mesmo os aromas no dispositivo VR, deixando tudo super real. Imagina que louco a gente chegar num nível de VR, que a gente consiga fazer isso, reproduzir som, cheiro, vibração, você parecer que tá lá. Tipo, mano, tipo cinema 5D, tá ligado? Bem diferente, mas se você for ver, VR hoje, se todo mundo já jogou, teve a experiência de jogar, é uma parada muito louca. Eu já joguei Battle Royale no VR, é muito da hora, tá ligado? Cansa os braços, cansa os braços. A mecânica é diferente porque você tem que ficar fazendo os movimentos com a mão, com os braços e tal. Então é difícil, né? Hoje é difícil. Mas imagina você ficar lá só parado, pensando e você agindo, controlando ele com a sua mente. Isso daí seria insano. Acho que no dia que chegar nisso, aí sim a gente vai poder ter um investimento insano em jogos, em coisas online, que a galera vai realmente pagar por isso. Porque até hoje só não é tão popular, eu acredito, porque tem esse viés. Você precisa de um bom espaço, você precisa ter muitas coisas. Fora que pra ter um processador insano é difícil, né? O VR hoje geralmente roda jogos muito bons, mas longe de uma realidade que parece que você tá lá, tá ligado? Tipo, realista de verdade, assim, sabe? Nesse nível. Ah, lá a Chegnerla Frontiers também, tá ligado? Você pegou, fazia uma quest de novo. Pode trazer gente que não estava lá antes, ó. Você também põe... Ó, tá aí a dica, tá vendo? Galaxia era bozada da minha batalha, e aí eu pensei em recriá-la. Jogando sozinha na época, então a banha é bonita. Então me entendi que eu vim vir aqui. Aí, ó. E aí, ó, tem conteúdo oficial, eventos, quests, montos, tá... O que? O que? O que? Você está no passado? Não, não deu para vencer de primeira. Admito que estou interessado... Se você quiser fazer isso, eu vou te ensinar muito. De vez em que você possa enviar os dados de hoje, e se você quiser, eu vou te ensinar. Ah, obrigado. Ah, obrigado. Eu quero fazer novamente. Se eu pensar em outras questões que eu quero refazer, Fique à vontade para vir comigo. Show de bala. Ó, ó quem está interessado. Esquisito. Tem algo errado com ela? Não, nada. Você deveria te ensinar o mundo da ALO, né, Kirito? Vamos lá. Ah, sim. Foi assim. Então... É, ele vai com ela rever as paradas, apresentar o jogo para ela. Vamos lá. Depois que acaba a missão, você ganha um monte de coisa. Você ganha um monte de recompensa, tá? Fiz um cortezinho aqui para mostrar o menu para vocês. A gente vai para a segunda missão, e lá eu mostro um pouco mais de outros personagens. Aqui a gente já tem alguns personagens que a gente liberou, né? Jogando aqui o comecinho do game. Então eu estou na missão 3, no caso. É que a gravação crashou e eu não consegui voltar do zero para mostrar para vocês. Mas no começo você só tem o Kirito. Depois você vai liberando aqui os primeiros. A primeira maga é a Quinela. Depois a gente tem a Sinou. A Lifha. A... Caraca, qual que é o nome dela? O que foi o nome dela? Argo. O tanque que a gente tem por enquanto é o Ajo. E depois a gente vai ter uma tanque que vai sair depois, ó. Tem que passar visitantes do outro mundo. Aí a gente libera a outra personagem aqui, tá? A gente tem também a paradinha de criar armas, né? Então vou lá, vou criar uma arma aqui, ó. Gasto um dinheiro, crio uma arma, ó. Conectou nosso servidor. Pay. Diferente do outro sistema, aqui a gente realmente cria a parada, tá ligado? Do zero, ó. Pô, cria um machadão. Legal. Da hora. Então aqui a gente cria armas ou acessórios para os nossos lutadores. Vou criar mais uma arma. Porque eu quero pegar uma arma para o Kirito. Se der, né, no caso. Mais um machadão. É, beleza. Vou pegar um acessório, então. Vai, vamos ver. Não tenho dinheiro suficiente. Acabou meu dinheiro. Pobre é uma coisa triste. Ó, esse dinheiro é o que você consegue no game, tá? Jogando e tudo mais. Então, é fácil pegar depois. E você pegando um machado melhor, fazendo as paradinhas, fazendo aqui, ó. Você pega ele com melhorias. Então, no caso, esse daqui, ó. Tem uma habilidade avançada de nível 4. Aqui a gente tem um machado elétrico de nível 1 e 2, né? Com fraqueza elemental e habilidade avançada 1. Porém, ó. Esse daqui dá mais dano, aparentemente. Por quê? Porque a habilidade dele dá um percentual a mais ali de coisas. Eu posso também chegar e dar uma melhoria nele depois. Aumentar ele. Posso equipar pingentes e tudo mais. Fora que eu tenho as mudanças visuais, se eu quiser. Tá ligado? Por enquanto, eu não tenho nada pra ele. Mas vou pegar o Kirito de exemplo. A gente pode vir aqui, ó. A gente já tem umas roupas. A roupa da escola. A roupa dele normal. E a roupa que veio no acesso antecipado do jogo, tá? Então, essa daqui. Beleza? Do Rei Demônio. Isso aqui é bem da hora. A gente tem os chifres. Tem o chapéuzinho do Marinho, se a gente quiser. Porém, os equipamentos em si a gente tem aqui, ó. A melhoria é a mesma coisa, ó. Dando crítico, aumenta. Então, seu personagem vai ficando bom conforme você vai equipando esses itens melhores pra ele. Se você não equipar, ele não vai ficar tão bom assim, né? Então, esse anel aqui é o melhorzinho aparentemente. Depois a gente faz o pingente da lua. E aqui depois a gente tem umas outras melhorias. Você vai ganhando tudo jogando. Tudo jogando. Skin você vai ganhando jogando. Equipamento você vai ganhando jogando. E criando itens e tudo mais, tá bom? Esse daqui é o básico do básico. Depois a gente tem os desafios. Seria como se fosse um passe de batalha. Porém, é tudo grátis. Então, a gente tem aqui, ó. A skin especial da Asuna. Que a gente ganha. A skin da arma dela. E mais algumas coisinhas mais. Então, a gente ganha tanto foto, cartão ilustrativo. Ganha bastante arma dourada pra vários personagens, tá? Então, você vai ganhando aqui armas, acessórios e armas pra você avaliar. Fora que você ganha as skins, tá? Passamos a concluir os desafios. Tudo de graça, assim, né? Tudo... Você não precisa pagar nada a mais do que comprar o jogo pra ter isso. Na loja de cash, a gente tem aqui um pouquinho de coisas que você pode comprar ou ganhar. Eu não sei como a gente consegue esse bilhete ainda, tá? Mas aí, esse bilhete do sal, quando eu descobri, eu falo pra vocês. Mas você consegue comprar com esse bilhete do sal, se você quiser. Ou você paga o dinheiro real pra comprar umas skins extras. Só que, assim, essas são só algumas skins das milhões de skins que você já consegue no jogo. De graça, jogando, participando. Então, sendo bem sincero, não vale tanto a pena comprar esse dinheiro aqui, tá ligado? A não ser que você esteja muito fã e queira aí, ó. Falando em como consegue os cartões. Ó o tic-tic, ó. Vem aqui no passe de batalha. Um deles, inclusive. Então, você pega aqui, ó. Você consegue pegar os três no passe de batalha. Deixa eu ver. Dois no dezesseis. E é só. Dois. Dois nesse passe. E aí, talvez, no próximo venha mais alguns. Não sei. Ou talvez venha outros desafios que te dê algum outro. E aí, você completa três e pega um kit desse de graça também, tá? Então, é bem legal. Você não precisa, teoricamente, sair gastando rios de dinheiro a mais daquilo que você já comprou no jogo. Tá bom? Bem tranquilo isso daí. Não achei que é algo problemático, de certa forma. E aqui no lobby, né? Como eu já tinha apresentado pra vocês antes. A gente tem aqui o modo história. Quest cooperativa. Temos o mundo aberto, tá? E temos a história pra gente seguir. A história vai liberando mais coisas, skins, personagens. Tem história adicional. Só que a gente precisa passar de um certo nível da história pra desbloquear. Mas vamos lá dar uma checada no mundo aberto. E o chefe de raid vai aparecer depois. Será aplicada uma penalidade aos jogadores que se desconectarem... É, tá. Se você sair. Impedindo de jogar por um tempo. Tá bom. Então você não pode quitar do mundo aberto, tá? De graça. Assim, ó. Da hora, da hora. Vamos dar uma olhada lá no mundo aberto. Mostrar pra vocês um pouquinho sobre... Já achamos três jogadores. Requer dois. Né? Três de vinte. O mundo aberto pode ter até vinte jogadores, tá? Então, quando o jogo lançar... Lembrando que eu tô jogando isso aqui em acesso antecipado. Então, vai ter poucas pessoas. Sim. Porque nem todo mundo... Foi... Vamos jogar do quê, ó? A gente... Vamos jogar de... De mago. Jogar com a administradora. Ah, a gente... Ah, a gente tem uma... Uma mudança de roupa dela aqui. Da hora. Vou pegar essa roupa vermelha dela. Tá da hora. Ah, também tem ela. O chifre da hora. Da hora, da hora, da hora. Combinou, combinou, combinou. Bora. Vamos confirmar equipamento. Chegamos aqui. Tem uma galera aqui. Aqui tem uns bichinhos pra treinar. Ver os movimentos. Ela tem a mesma coisa que o Kirito. O que depende. O Etrava no alvo. Tá? Um, dois, três são habilidades. Ah, ela voa, né? Assim como os outros magos. Ela tem a habilidade de voar e de dar dashes no ar. Da hora. Da hora. Bonito esse lobbyzinho aqui, tá? Achei bem da hora. No outro aberto também tinha. Só que passava aqui por tão rápido que nem dava pra ver direito. Galera, todo mundo com skinzinha. Caraca, isso é uma criança. Beleza. Todo mundo... Que momento de todo mundo. Ah, se não tinha uma troca de arma, ó. Opa. Ah, Kirito de Virtue. Vamos lá. Estamos no mundo aberto agora. De fato. Ah, bora. Ela tá aqui parada sem estar te esperando. Vambora. Agora travou. Tá, vai entender, né? Mas tá. Ó, aí a gente tem o mapa todo pra explorar. Ó, tem as áreas são divididas por níveis, tá? Então a gente sabe aonde a gente vai upar. Então a gente tem que ir upando e acho que tem que encontrar aquele... Aquela bolinha vermelha ali é um dos objetivos da main quest. Então a gente tem que farmar aqui, depois farmar aqui, aí farmar lá, né? No caso... Interessante. Até chegar ao nível máximo. Interessante. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Se bem que ele já está nível 20, então eu posso já ir direto para a direita aqui. Eu posso vir já para a direita. Não, se eu for o reto eu vou chegar no nível 80. Tenho que ir para lá primeiro. Interessante. Esse modo aqui eu não joguei ainda, tá? Estou experimentando agora com vocês. Batalha com um único inimigo. Galera aqui, ó. Vamos? Quer brigar? Toma. Ai, não. Esses são nível 96. Eu passei da linha. Não era para eu passar da linha. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Já ia de base só por passar da linha. Nossa, toma. Ok. O que voa é uma desgraça. Deixa eu ir para lá no alvo. Ah, esse é nível 18. Tá bom, pelo menos. Falei, pô, deu um golpe no cara ali e o cara não morreu. Toma. Da hora o golpe dela, hein? Beleza, agora sim. Eu vou ter que ir para o nível 20 ou 30 aqui. Tanto, me curei. Vamos lá, vamos para o nível 20 ou 30 aqui. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque senão você vai acabar rodando. Cadê os inimigos? Nível 18, tá? Tranquilo. Ah, essas que dá o down da linha legal. Pô, legal, legal, legal. Da hora. Ah, eu tenho uma skill do C ainda especial aqui, ó. Alguns personagens têm essas skills do C, alguns não, tá? Então... Olha o cara querendo vir. Vamos lá, minha kill. Depois a gente tem que se juntar. Se a gente quiser, a gente pode se ajudar com os caras. Ou se a gente quiser, te joga sozinha, tá? Tranquilo, dá um KS aqui, já era. Tá? Legal, o modozinho é diferente do que eu imaginava. Achava que era tipo... Ó, aqui a gente tem um... Opa. Ah, ele roubou. Toma. Come, come! Ah! Da hora. Da hora, da hora. Gostei do poderzinho dela. Brabo. Vou pegar aqui um baúzinho. Bote uma situação no meu mapa. Vou trocar. A gente não upou ainda, né? A gente tá nível 20 ainda. Como que eu faço pra eu upar, gente? Level up. Ou será que não tem como o Pite e todo mundo tem que se ajudar pra pegar os caras, no fim das contas. E sim, a gente não tem... Aqui a gente não ganha ataque e vida como no outro módulo. Deixa eu achitar a galera. A galera tá pelo canto direito. Aqui tem alguma coisa, né? Não sei o que é. Vamos dar uma olhada. Vou pôr um baú lendário ali, hein? Só que tem um super chefe. Juntos. Calma, galera. Talvez a ideia seja se juntar com os outros pra não ficar ruim. Porque se eu for brigar com esse cara aqui por esse baú, batalha com um inimigo único. Nossa, ele me deu stun. Droga. Nossa, ele vai matar. Ele vai matar. Com certeza. Vamos ver a minha ulti. Ah, chegou um cara aqui. Vai pra me ajudar. Não tô conseguindo usar minhas skills. Agora eu consegui. Aqui a RPG é bem mais forte, né? Vamos ver a minha ulti. Bora. Agora sim. Toma. Ah, achei legal, porém... Bonita, porém, não tão forte. É, o bicho do 27 tá pesando aqui, não. O boss é nível 21, mas o bicho... Por tá nível 27. O bicho tá puxado. O bicho tá puxado. Opa, ó o boazinho, ó o boazinho. Nossa, tomei um SOS aqui. Tomei um SOS aqui. Tomei um SOS, não caí. Ajuda aí. Valeu, querido. Ó, agora sim. Ganhou um pouquinho de ataque. Então é matar boss que faz a gente ganhar as coisas. Interessante. Ó, ganhei uma arma exclusiva. Legal. Nossa, é nocauteado. Renasce... Opa, muito bom. Muito bom, muito bom. Renascer automático é excelente. Até tipo um roguelike, tá ligado? Essa parada aqui. Você nasce, vai jogando com outras pessoas, vai se aprimorando. E depois, né, mais pra frente, você vai pegando... Isso é... Você leva recurso pras próximas runs, né? Alguns deles. Ó o bicho feito. Nível 27 esse bicho, tá? Mas a gente dá um dano. Não sei se faz isso ou se faz o querido. Parece ser ele. Não sei que nível que ele tá, mas... Galera, brigando ali. Ó o boss aqui, ó. Mais um boss. Ame! Ame! A gente tá dando um dano legal também. Da hora. Toma. Aí a gente pega o baú, ganha umas paradas, ganha umas armas pra gente abrir. Depois... Aqui tem mais um baúzinho. Baúzinho sempre bom. Tem vida, tem tudo. Almento dano contra fraque... Ah, interessante. Esses bichinhos aqui... Assim, é igual MMORPG, tá ligado? Serve pra muita coisa, não. Alô, valeu. Ah, os caras se juntaram. Agora tá todo mundo começando a... Andar juntos. Tá me seguindo? Tá me seguindo? Tá me seguindo. Boa. Eu vou coelhos pela ponte, né? Pra não trolar. Ó, nível 27 a 42. Vamos pra lá. A gente não opô? A gente não opô, mas... Derrote três inimigos nomeados. Derrote um coelho, o Ragu. Eu vou coelho. Eu vou coelho. Tô tentando. Porque agora a parada começa a ficar séria. Nossa. Ah, ou não, né? Achei que seria mais treta. Realmente. Nossa Parando pra brigar com outros caras ali Calma Ah, dá pra solar, dá pra solar tranquilão Olha o que ele tava pedindo ajuda Nada, o maluco tá forte Vamos que vamos A gente não pode ir trollar e ir pro nível 100 Eu acho que a gente tem que ir ali Pegar aquilo ali, acho que aquilo ali é um teleporte Parece Ao meu ver Vamos lá pra frente, provavelmente A gente tem que achar um boss nomeado Vamos voando Ele chamou muita atenção de muito inimigo Ele tem um baúzinho Alguém já passou aqui já Não tem inimigo nomeado aqui, mas Nomeado pra onde são os mini-chefes Meu Deus, quase que eu morri Num golpe só Tá maluco, os caras que tão dando um dano, tá Derrotar 40 inimigos É mais fácil voltar Derrotar os mais bestinhos aqui Nossa, tomei Ah, tomei, caí e voltei já Os aliados só voltam Ah, acho que eles querem sair fora Vamos sair fora com eles, vai Não vou ficar brin... Nossa Dois mil anos depois Yes Eu cortei aqui Na verdade eu não terminei a quest Porque voltava 4 minutos ali E eu não tava encontrando o Coelho Raghu E não tava conseguindo A galera toda saiu do lobby E aí acabou ficando sozinho E esse é o ruim desse modo Eu acho Por exemplo, você vai pegar muita coisa Você vai pegar muita coisa Você vai ficar com muito item obtido Você vai perder alguns itens Por ter morrido Ou por não ter encontrado Porque alguém derrotou o chefe E você não tava lá em algum momento Mas algumas coisas dá pra você pegar Algumas skins de arma Algumas armas mais fortes, tá É um modo também pra você evoluir Com o seu personagem Com os seus itens Com tudo Pra você fazer a parte online Pra você jogar com a galera A história É uma coisa à parte Assim, o jogo ele tá Bem da hora É isso que eu queria falar Pra vocês Foi a minha primeira impressão E o começo da história do game Caso vocês queiram Que eu traga uma série Continuem seguindo a história Mostrando um pouco mais De cada coisa que acontece Deixem nos comentários Deixem nos comentários E eu vejo de trazer pra vocês aí Uma continuação dessa série Desse jogo Que, mano, assim Eu gostei Gostei bastante Daqui pra frente A história vai ficando Cada vez mais interessante Eu vou te falar que Eu já fiz aqui A Quest 2 A Quest 2 Ela revela bastante Dos acontecimentos E ela dá a entender Algumas coisas E aí O Kirito Entende que ele tá Na galáxia já Tá ligado? Tudo isso é uma ilusão O rolê todo É da hora E aí depois A gente vai seguir a história Pra entender um pouquinho melhor Quero saber Se vocês querem ver isso Se não A gente Encerra a série por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou É nóis Tui Tui